E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem e que continuem se cuidando. Eu sou a professora Mirella Botino, dos anos iniciais, e represento o quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans escura e uma blusa lilás, um pouco rosa, e estou gravando aqui do estúdio da Multirio. Para trazer o tema da nossa aula de hoje, quem é que será que está aqui com a gente, hein? Sim, claro, a Lorena e o Cauã, que são os nossos companheiros, parceiros aqui do quinto ano. Crianças, vocês podem trazer o tema da nossa aula de hoje? Isso aí. Hoje nós vamos falar sobre diferentes formas de informar. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava vindo da minha casa aqui para o Multirio. Eu percebi que tinham muitas bicicletas pela rua. Aliás, próximo a Multirio, tinham bastante bicicletas circulando, né? Pessoas circulando com bicicletas. E aí me fez lembrar de uma situação que eu vivia há muito tempo, quando eu era pequena. Acho que com a idade de vocês, entre 9 e 10 anos. Vou contar para vocês essa minha lembrança. Eu viajei com meus pais, fizemos uma viagem todos juntos, e fomos visitar a casa de uns amigos que eles têm. Chegando lá, eram várias casas, como se fosse uma vila, num condomínio cheio de casas antigas, espaçosas. E lá tinha um espaço muito grande para as crianças brincarem. E adivinha? Eles estavam brincando de bicicleta. E eu fiquei com muita vontade de brincar também. Só que eu não tinha uma bike ali, né pessoal? Mas não teve problema não. A gente deu um jeito e eu acabei conseguindo uma emprestada. E aí foi só diversão. Comecei a fazer amigos, andando de bicicleta. E o que aconteceu? Adivinha aí só? Eu caí com a bicicleta. Pois é. Eu caí e quando eu me dei conta, eu estava toda ralada. Os joelhos todos ralados, as mãos raladas e a bicicleta arranhada. Olha que bacana, né? E quando eu voltei para entregar a bicicleta e para dizer aí que eu estava toda ralada e a bicicleta arranhada? Bom, essa parte aí eu não me lembro muito bem não. Acho que eu apaguei da minha memória. Mas o fato é que eu fiquei toda arranhada. E o pessoal andando de bicicleta hoje, né, passando pelos carros, me fez lembrar exatamente a minha queda de bicicleta e os arranhões que eu ganhei, que eu tenho marca até hoje. Mas, falando ainda de bicicleta, mas mudando um pouco o assunto, vocês repararam aí nos jornais, nas últimas notícias que tiveram? Eu li no jornal dizendo o seguinte, que o aumento do número de uso de bicicletas tem a ver com o aumento do uso da gasolina? É, dos combustíveis em geral. Quer ver só? Eu trouxe no slide para vocês verem esse jornal com essa informação. Então, esse é o jornal, pessoal. Lá está assim, né? O uso de bicicletas aumenta com a alta do combustível. Atualmente, podemos ver muito mais bicicletas circulando nas ruas do Rio de Janeiro. Isso se deve ao aumento do preço do combustível. Muitas pessoas optaram por usar as bicicletas como meio de transporte para irem ao trabalho, cursos e até a escola. Até mesmo profissionais que utilizavam carros e motos para entregas aderiram ao uso da bicicleta para continuarem trabalhando. Com isso, o que subiu nesses últimos meses foi o preço da bicicleta. E por isso, as pessoas têm buscado por modelos mais usados, que custam menos. A parte boa nisso tudo é que a quantidade de gases poluentes na atmosfera tem diminuído e as pessoas têm se exercitado. Então, pessoal, vocês perceberam que o jornal trouxe um assunto bem parecido com o que a gente estava falando lá no início? Olha, eu vi as bicicletas pelas ruas, eu lembrei de quando eu caí de bicicleta e o jornal estava me explicando exatamente o motivo daquele aumento de bicicletas que eu observei. Mas vocês perceberam a forma como isso foi dito no jornal? Foi diferente da forma que eu narrei a história para vocês. É uma linguagem um pouco mais formal, não é uma linguagem tão simples. Então, o jornal, ele depende do público que vai ser atingido para qual informação e a forma que ele vai ser escrito. Mas a gente já consegue observar nesse, que a gente acabou de ver, uma pequena diferença da forma como eu falei. Vamos lá de novo no slide, que eu vou mostrar a estrutura desse jornal para vocês? Vamos lá comigo. Bom, aí nós temos o nome do jornal, está identificado aí para vocês verem. E, de cara, nós temos uma notícia. Essa notícia é a manchete, que é a parte mais importante, né? É o que o jornal considera mais importante, por isso ele está lá na capa, em destaque. Depois a gente tem lá no primeiro parágrafo, né? A primeira parte da notícia, que a gente chama de lead. E o restante é o corpo da notícia, onde a gente tem essa matéria, né? Os fatos totalmente detalhados, né? Contando realmente com detalhes o que está acontecendo. O lead é só uma ideia inicial. Bom, e por que a gente está falando sobre isso, pessoal? Eu queria que vocês percebessem a diferença exatamente da estrutura do jornal, da estrutura das narrativas que eu fiz aqui para vocês. E o principal, a gente estava falando sobre o mesmo tema. A gente estava falando sobre a bicicleta, e a gente estava falando sobre as possibilidades, dos acontecimentos que envolviam aí o uso da bicicleta. Vocês conseguiram perceber isso? Mas, professora, por que a gente está falando sobre isso? Isso é importante? Sim, isso é muito importante. Porque a gente, às vezes, acha que um assunto apenas só pode ser passado, informado, de uma forma. E não, pessoal. A língua portuguesa, existem vários tipos de gêneros textuais. E a gente pode utilizar qualquer um deles para passar uma notícia, uma informação. Vocês querem ver? Tem muito mais exemplos aqui. Eu recebi aqui, eu tenho uma rádio que eu curto muito escutar, que passa muito podcast. Já ouviram falar em podcast? São aquelas mensagens, as informações que são passadas, transmitidas através de áudio. Pois é. Na pandemia, a gente começou a usar muito isso. E eu vou mostrar para vocês uma que eu recebi, que também fala sobre bicicleta. Vamos lá comigo, ó. Vou colocar ela aqui. Pronto. A rádio Se Liga na Notícia vai contar para você, ouvinte, o verdadeiro motivo do aumento do uso das bicicletas nas ruas do Rio de Janeiro. Exatamente. O combustível está caro demais. E por isso, as pessoas estão preferindo deixar o carro na garagem. Então, parte o bike. Uma opção mais barata e saudável para o planeta e para quem usa. Viram? A mensagem que foi transmitida foi de uma forma bem diferente. Foi uma linguagem mais informal. Não foi assim daquele jeito, uma linguagem mais formal, não. Foi informal. Essa linguagem mais simples, mais suave. A gente pode chamar de linguagem coloquial. Perceberam a diferença? Perceberam a diferença? E o assunto? Era o mesmo, falando sobre o uso da bicicleta, sobre o aumento do combustível, sobre o planeta está sendo beneficiado por essa situação. Não foi isso que a gente ouviu? Ah, mas vocês ainda não estão acreditando que a gente pode passar uma mesma informação ou uma informação complementar, ou usar o mesmo tema em gêneros textuais diferentes? Antes, vou mostrar mais um para vocês, ó. Vamos aí no slide. Agora vocês vão se surpreender que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Vamos lá comigo? Aqui, a gente tem uma outra forma de contar o mesmo assunto. O título desses dois gráficos, né? A gente tem aí, na verdade, dois gráficos. O gráfico em barra e o gráfico em pizza. A gente tem um título aí que são os meios de transporte mais usados. Então, a gente observando aí a legenda, a gente vê que a bicicleta é o meio de transporte mais usado. Depois tem o carro e a moto. Vocês conseguem observar isso? Então, o que o gráfico está trazendo? A informação que a gente já sabe desde lá do início, que eu observei, que a gente leu no jornal, né? Que a gente ouviu lá no podcast, que as bicicletas estão sendo mais utilizadas do que os carros e as motos. O que é o gráfico, pessoal? Só para a gente relembrar, que eu não sei se vocês se lembram bem. O gráfico é um recurso utilizado que mistura a linguagem verbal com a não verbal. Verbal porque a gente tem aí algumas palavras, certo? E não verbal por quê? Porque é aquela linguagem que não precisa utilizar a fala. É uma mistura, né? A linguagem não verbal utiliza os gestos, as expressões, utiliza também símbolos, placas e o gráfico entra nessa aí também. E aí, acreditou em mim agora que a gente pode falar das mesmas coisas, de diversas possibilidades? Ainda não? Então, vou te mostrar mais uma opção aí para vocês. No próximo slide, a gente tem um trecho de uma música. Essa música tocou muito um tempo atrás. Eu não sei se vocês vão lembrar dela, mas quando eu contei a história para vocês, eu lembrei na hora dessa música. Ó, eu vou ler a letra para vocês. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. A música se chama Era Uma Vez, de Kel Smith. Olha lá, pessoal, está falando aí de uma queda de um joelho ralado, que eu contei para vocês lá no início, que eu caí de bicicleta e ralei o joelho. Aí tem uma outra linguagem, né? Uma linguagem poética, porque é uma música. E a mensagem, a informação, ela também pode ser transmitida através de uma música. E nesse caso é um pouco diferente, porque, como eu falei para vocês, é uma linguagem poética. Existe melodia, rima, são versos, não são linhas, são estrofes e não parágrafos. Mas aí também traz uma informação. No caso, uma informação que eu falei para vocês lá no início da aula da minha queda da bicicleta, do meu joelho ralado. Bom, tem mais um exemplo aí para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês uma carta, o gênero textual carta. Vocês vão ver lá quais são a estrutura desse gênero e a gente vai ver sobre o que essa carta traz para a gente. Atenção, é uma carta que a minha filha fez para o Papai Noel. É um desejo dela e ela escreveu para ele, eu vou compartilhar para vocês. Por que eu estou trazendo para vocês? Vocês vão entender já já, pelo conteúdo da carta, vocês vão entender por que eu trouxe. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então vamos lá analisar essa carta? Bom, eu vou ler a carta para vocês. Já vamos observar que existe uma estrutura diferente, né? Na carta a gente tem a data, a gente tem para quem é essa carta, a despedida e a assinatura. Então vamos lá, ó. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021. Querido Papai Noel, eu queria agradecer por esse ano e falar que eu me comportei bastante. Pode perguntar para os meus pais. Eu fico muito feliz quando chega essa data. Adoro o Natal e estou escrevendo essa cartinha para fazer um pedido especial para você. Eu queria muito uma bicicleta. A minha é muito pequena, eu não consigo usar mais. Eu gostaria de ganhar uma. Nem precisa ser novinha, mas é que queria passear com ela, brincar com meus amigos e assim ajudar o planeta a se manter mais saudável e também me exercitar com ela. Muito obrigada, Maria Eduarda. Vocês perceberam como que ela foi esperta? Foi logo dizendo para o Papai Noel que ela se comportou e podia perguntar para os pais, não é mesmo? Mas, sem brincadeiras, vamos lá direto o que a gente tem que dizer. Qual é o assunto desse texto? A bicicleta novamente. E ela fala aí que ela quer uma bicicleta e ela diz que não precisa ser nova. Por quê? Porque ela sabe que a bicicleta está cara, né? A gente conversa sobre isso em casa, a gente vê o noticiário. Então ela diz que ela pode ser usada. E para que ela quer a bicicleta? Para brincar com os amigos, se exercitar e ajudar o planeta também a se tornar mais saudável. Perceberam aí que tudo que a gente falou, ou da forma falada, ou da forma escrita, tudo está aí no mesmo texto, o mesmo contexto, trazendo a mesma informação? Pois é, Quinto Ano. Essa foi a nossa aula de hoje. Trazer diferentes informações de diferentes formas. Mas, antes de ir embora, eu tenho que deixar um desafio do Quinto para vocês, né? Não posso ir sem lançar esse desafio. No próximo slide, está explicando exatamente o que é para vocês fazerem. E o que eu quero? Eu vou desafiar você que está assistindo a nossa aula a fazer o que eu fiz aqui hoje. Escolha um tema e se desafie. Pega esse tema aí que pode ser futebol, jogos online, pode ser receitas, amizade, escola, o que vocês quiserem. E transformem esse assunto em duas formas de informar. E aí, ó, usa o que a gente aprendeu aqui na nossa aula e a sua criatividade. Bora? Vamos lá testar? Então é isso, Quinto Ano. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula, que vocês tenham aprendido. E hoje a gente comprovou isso, né? Que a partir de um tema, de um assunto, a gente tem várias possibilidades de transmitir essa informação. Um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem. E até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau, Quinto Ano.